. 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 É fácil isso, né? O carrinho tá indo tão rápido que eu nem consigo alcançar ele Nossa, não sei se deixa eu fazer isso com o tanque, eu tô tancando é pra matar o cara que tá me batendo, né? É assim que funciona o tanque. O cara tanca, você mata o cara. Por que ninguém tá batendo no cara que tava matando o tanque? Caralho! Nossa, o morroco é mó macaco, velho. Pula a mão longe. Sim, o cara andou pela parede, velho. O que foi aquilo? Relou pro bapô! É, eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo. É, vaza aí que eu tô sem sangue. A moita será invisível, tá ligado? E aí? Onde ele ficou? O que foi a casa que ficou amarrando auppáção? Eu tô de longe aqui, nossa, o time inteiro morreu. É, eu tô só segurado. É, eu tô sem ninguém, man. Volto. Estão tentando me matar por trás, mano, me mataram O cara com a doze Quase que eu matei ele, ela deve ficar com... É, mano... O time não colabora? Fica assim, né, mano? A gente fica pistola Também só tava ele e você aí, a galera toda sumiu Mano, o robôzinho lá, ele fez agressivo, velho, dá pra gente tá? Engraçado, né? Nossa, eu tenho que comprar Agora eu vou chegar lá e voltar na cara dele Tomamos no cu, já A gente ganhou A primeira... O time tá tudo separado É... Eu não sei nem como... Ah, é só apertar aí Por que, mano? O cara do time atirando em mim, velho O cara do próprio time aqui Calma, time Calma, time Vamos lá Fica junto É, pois é, galera é tudo separado Pocatá, pocatá, pocatá Só não posso esquecer da minha iguinha. Fala pra cá. Flip. Toma. Ai, ai, ai. Ficou do lado. Ficou do lado. Nossa, morri lutado, velho. Ai, 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 ai. 40 de vida. Tô mais encostado aqui, eu morro. Fudeu, eu tô me capturando ali. Morre. Já capturaram. Puta que pariu, eu vou matar esse cara. Cadê que me matou no outro round, velho? Aí, morreu. Ai, ai, ai. Acabou vindo. Eu tô sozinho aqui, mano. Bora, bora. Ai, ai, ai. Um robô, um robôzinho, um robôzinho. Quase tomou. Ele lutou. Já era. Boa. Matei ele. Tanquei. 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 O cara veio pra cima de mim porque ele sabia que era forte. Também. Agora eu vou colocar um dano aqui, porque... Já dei roubo de vida demais. Agora ó. Ai, caralho. Quase que eu sobrevivo, velho. Quase que eu sobrevivo. É. Tomei. Eu tava fugindo de lá. Tomei um realinho e morri. neroso. Caramba, mano! Vibe doido! Nossa, eu tava moii porque todo mundo é mundo. Ah! Tomei, mano. Nossa, o Rocketrakudo tá parado aqui no bagulho. Corre, Robozinho! Tá vivo ainda. Double kill O robô ta ali dentro da casa, agora que eu não vou conseguir matar ele. Matei. Ah não, assim não da né mano. Mano, esse jogo é melhor do que Overwatch. Muito merdaço, mais emocionante. Mais dinâmico né? Sim. Um robôzinho, um robôzinho. Toco especial. Morreu. Boa! Você me salvou. Sempre lá na minha frente. O cara tá dando vários tiros. Vai pra cima do robô aqui. Vai pra trás. Ai 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 ai. Aqui dentro da casinha mano. O robô tá lá. Boa! Toma! Boa! Toma! Ai 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 ai. Fui bombardeado. Toma! O robô morreu. Toma! 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 Com muito dinheiro também não 1.300 Nossa, comprei o bem errado Droga Deve ter pegado o outro Deixa eu ver Pega a bolha 3, 2, 1 Um robozinho Time to take charge Eu vou morrer Não morre Morri mano Todo mundo morrendo O cara O cara ta com o robô lá no fundo Que roubado não para de atirar Ai 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 Morri Espero que eu to sozinho aqui Volta assim não Morri Morri Perder tempo Espero que eu to sozinho agora também Só para ajudar Ah, volta mano, nem avança Deixa os caras se fuderem Deixa eles pegarem Eles não vão conseguir trazer o carrinho O foda é que se eles fizerem isso É Mais uma vez O cara está vindo Pessoal está vindo pesadão Agora Morri Ai morri Caramba, ele vai perder Agora a galera está vindo forte Vai mano Aqui está vindo Má e ai 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 Entendi Ae ai 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 Da onde surgiu esse cara? Morreu não, está vivo. Morri eu e morri. Morri. Nossa, foi muito ruim esse round. No round eu estava muito melhor. Ai 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 ai. Vou escapar. Eu roubo ali. Ai ai ai. Mano, o dano surgiu. Vou botar em cima. Que derrota. Como que a gente perdeu velho? É porque a gente é ruim. Primeiro bagulho que a gente perde. Eita. Você viu o delay da morte? Caraca. O maluco matou todo mundo. Olha só, eu fui o único do nosso time. Caralho, foi muito ruim. Deixa eu ver aqui. Matei 25. Nossa, foi um dos que menos matou. Morri 8 vezes. Não, o que menos matou foi o Rocket. É o feio mesmo. Tem um baú, deixa eu abrir o baú. Abre o baú. Abre não. Acho que eu tenho um baú também. Tchau.